E o orçamento do Estado para 2017 eleva em mais de 18% os gastos com segurança e diminui a previsão de déficit. No ano que vem, o buraco nas contas deve ficar perto dos 3 bilhões de reais. A redução foi possível devido à renegociação da dívida com a União, que deu fôlego de mais de 2 bilhões de reais aos cofres públicos. O projeto de lei entregue hoje pelo Executivo Gaúcho, a Assembleia prevê receitas de 59 bilhões e 700 milhões de reais. Já o total de despesas é estimado em 62 bilhões e 700 milhões. O destaque é o incremento de 18,6% nos gastos com segurança pública. Antes de entregar o documento, o governador José Ivo Sartori ressaltou que a peça orçamentária busca recuperar a eficiência do Estado. De aparência e de realismo e da coragem de compromissos de buscar a sustentabilidade financeira do Estado do Rio Grande do Sul. E com isso, fazer a recuperação dos serviços públicos para que eles possam ser prestados sempre com maior eficiência e com um bom destino para a sociedade. Os deputados têm até o dia 30 de novembro para aprovar o projeto de lei do orçamento do Estado para 2017.